Olá a todos, boa noite. Sou o Silvio Dias, de Ondas da Serra, aqui num evento especial. Estou em Cesar, aqui com os grandes repentistas brasileiros, o Guilherme Novo e o Geraldo Amâncio. Devia ser ao contrário, para respeitar a antiguidade. O evento iniciou-se hoje com muita qualidade e aqui vem o cordel para quem for depois aos eventos o quiser adquirir. E como Ondas da Serra se dedica à proteção do ambiente, eles tiveram a grande alegria para nós e o prazer de nos fazerem um repente sobre esta temática. Proteja o meio ambiente, proteja a terra, porque estes jovens gerações futuras necessitam de um planeta saudável. Boa cantoria e obrigado. Respeitar a natureza é um grande desafio, evite a poluição em maio, em riacho e rio, para que a juventude tenha um futuro sadio. Cuide bem de cada rio que possui todo o tempo de grandeza, quero dizer no repente e afirma com certeza, respeite o meio ambiente e abraça a natureza. Poluir é uma tristeza ou matar os animais, acabar com a floresta e as riquezas principais, é o homem destruindo o que a natureza faz. Homem, hoje em dia traz um futuro prematuro, digo com toda certeza, no meu repente seguro, seja bem melhor no presente para respeitar o futuro. Seja melhor no presente para respeitar o futuro.